Se não tem história pra contar É melhor você inventar Todo mundo vai ouvir Eu vou acreditar Se não há o que cantar O melhor é nem falar Vamos parar, parar, ver Como o céu faz com o mar Não sabe de onde começar Se de lá ou de cá Você sempre vai ouvir O barulho lá do mar No barulho lá do bar As vezes dá vontade de acordar Por alguns segundos na velha sala de jantar Só pra rir de tudo Só pra rir de tudo Só pra rir A gente sempre sente que é meio diferente A gente quando mente, mente sempre para a gente O caminho é muito claro Mesmo não seguro Mas quando está escuro A gente vai no fundo As vezes dá vontade de acordar Em outro lugar Em outro lugar Muitas pedras vão rolar Deixa as ondas vão levar Não vai lembrar Não vai lembrar de tudo Mas não tem como escapar Tudo passa, passará Tudo passa, passará Tudo passa, passará Tudo passa, passará O barulho lá do bar 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 Noite muito escura logo vai amanhecer